Eba Eba Cheia Eba 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 Férias Chego no Don Quido Um rala no batoka Fala e papo éder O chambal pra minha tropa Um shot, dois shot Cazula já tá louca Sou a de buxesa mas Que beijara minha boca Quero me estragar Hoje não vou conduzir Garrafa tá no meio Ilusão tá me supir Nada de cartões Hoje eu vou pagar com notas Tipos tenho pi Pra viver tipo um sopa Já tô boiado Perdi as chaves do biva Tua dama é bebala Não sou matrix Um gajo no esquiva Me mataste de morrer Tens que me enterrava Me invadir É TRX com a nova dica Whatcha what? Vão me invadir 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 Elas não aguentaram, vieram perguntar quem sou Prazer sou é mana A cara não deve ser estranha Se tu é de Luanda vai reconhecer-me Pois sou um dos não mais fofos da banda E podes confirmar olhando pra mim Tá sabe o que? Deixa eu te servir Já vi que tu não tá sozinha aqui Então chama as tuas amigas, vão te lapar, meu clique Vamos dar uns shots agora, ninguém maia Deixar a garganta ou folha Curtindo o vestido que estás a usar Então acho que vou levá-lo pra casa Controla as minhas olas quando saio com a 3, 2, 1 já Ficam com inveja e tentam me pisar Mas força tenta e virão no que dá Nos confunda e estraga uma festa Desarrumamos, não chega uma mesa Bora curtir devagar sem pressa De segunda a sexta, nunca falta drena Nunca falta massa, nunca falta andar Mas bebida e arrasaca, pra nós não é nada O nosso estilo vai até as 30 Mas tá-se enganado, se pensa que acaba Por que não acaba? Vai me invadir Vai me invadir Vai me invadir Vai me invadir Vou me invadir Vou me invadir Vou me invadir Eu e a motora Vou me invadir Vou me invadir Ninguém voltou Vou me invadir A rapaz vai curtir uma drena, parece que hoje é cesta, muita waueira Matanga toda a bota ficou nosso, olha só pra esse moço Chegou corte e o manguitota, nos copos saiu todo grosso Tanto homem morto no bolso que a trefa pensou que a carteira assombrada Não queres ver a minha vida, se já gostas da do Lombardo Ela diz que és mesmo bebedar, mas não para de beber Tem um amigo chamado Banco de trás, ele quer te conhecer Bebe, que a rapaz a vir é seu fueco, já não viste o osso, suego Sei que vejo, porque és tapado, mas também não és cego E o que eu tava a conduzir, disse que me tem dão, mas tá mentir Mas suí, confundi, nós somos bebeda, vai me invadir Olha a vez Vão me invadir 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 Vão me valer Vão me valer Vão me valer